MÚSICA MÚSICA A defensiva do Olimpico pode aproveitar a ideal de Sapara, já dentro da grande área, tensão, remate, grande golo! Tribulo, mais uma simulação, deixa para Sapara, grande remate e grande golo! O apoio de Sapara, remate do Julio, Sapara pode fazer... É-trick! MÚSICA Olha o remate do Sapara e o grande golo! É um grande golo de... MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL